Almas, cruz com leite! Boa quadrilha! Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um zamponeiro pra buscar com dó Vem de pé de serra pra tocar porró Sentir o teu cheiro, ser o sedutor Prova o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um zamponeiro pra buscar com dó Vem de pé de serra pra tocar porró Sentir o teu cheiro, ser o sedutor Prova o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Segura e banhando no secado É mastro com leite Isso! Explode coração Dessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um zamponeiro pra buscar com dó Vem de pé de serra pra tocar porró Sentir o teu cheiro, ser o sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração Que esse é o forró mais cruz do leite Mais uma canção Oh, paixão Uma inspiração Nasce dessa sensação E você me dá pra proporcionar, hein Cada vez maior Essa aflição Adaliza-se bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão As nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sei que não tem preço É grande seu valor Pois na vida a gente sempre joga Pra vencer Novamente vou A te procurar Pois meu mundo sem você Não tem direção Não, não Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão As nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Senhoras e senhores Ela anota Olha só quem acabou de chegar Pra encantar o coração de vocês Maria que amou o destino E transforme ele com seu poder Oito já tem uma força guerreira Que também sabe resplandecer No passado uma história sofrida O futuro veio pra vencer Com alegria etérea Ela tem força Na guerra Sua missão Se dá as marias em ferro E ferila com fogo Com fogo Será ferido Olha a nossa majestade Olha a nossa majestade Olha a nossa majestade Olha a nossa majestade Santa cruz pra você Rainha, rainha, rainha Maria, rainha, Maria Rainha, rainha, rainha Maria, rainha, Maria Com alegria etérea Ela tem força Na guerra Sua missão Se ferila com fogo Com fogo Será ferido Me escute Maria veio pra vencer Lá vem a rainha Santa cruz pra você Rainha, rainha, rainha Santa cruz pra você Maria Maria Rita de Sousa Brito Lopes Conhecida também como Irmã Dulce Ou Santa Dulce dos Pobres Foi a freira brasileira Santa da Igreja Católica Lembrada por sua só Nas caridades Missos Essencial dos pobres Necessitados Tanto que foi apelidada Como Anjo Bom Na Bahia Com apenas 15 anos Foi obrigada a casar Satisfeita com a vida Que levava Resolveu fugir de casa Maria Betônia Vienatela Veloso Lúcia Cedrais Rios Mães tolo Com três filhos Maria Bonita Com a gata cheia Sua história desbrava Oh Lele Lai Maria Com a gata cheia Eu vou brincar de roda Eu vou forróia Pra festejação de um choque Só no arraia Tem milho no acero Vou me quebrar E tem moça doce Ela doidinha Pra se arrumar Bota lenha na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho A quadrilha Santa Cruz Traz pra vocês Marias A chama que não se apaga Tá queimando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Vamos lá Junina É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer Tem dó em mim Não faz assim Que dói demais Você comigo é muito comum O teu amor é sempre mel Sou uma estrela Precisando do teu céu Essa Maria tá Essa Maria é Essa Maria tá Tá, tá, tá